Oi pessoal, boa noite. Nós estamos fazendo aqui o nosso primeiro inbox de uma encomenda que eu comprei da China. Um firmware spinner que você pode conectar ao tablet ou smartphone e colocar o nome. E quando ele girar, ele vai mostrar esse nome que você gravou. Vocês podem ver, está fechado, não fui taxado pela Receita Federal e nem pela doana, recebi sem taxa de importação, porque também o valor foi baixo, foi apenas US$12,64. Nós vamos abrir aqui para ver qual é o estado da encomenda. Ela continua bem fechada, bem acomodada, vem com plástico bolha. Lógico, com certeza. Vem a lista de entrega, né? Vem aqui duas caixas, como vocês podem ver, são os firmware spinner, que vem com o código QR. Por que o código QR? Depois eu vou explicar para vocês. O código QR serve para você baixar o aplicativo no seu smartphone, no seu smartphone, para poder se comunicar com o seu firmware spinner. Ele vem com dois cabos. Por que dois cabos? Certo? Ele vem um, duas conexões em USB e uma vem para carregar. E aqui vem o nosso firmware spinner, como a galera costuma dizer, para aliviar o estresse, que vem com, se vocês observarem, ele tem um sensor aqui. Por que esse sensor? Tem dois sensores pequenininhos, furinhos aqui. Então, o que é que acontece? Quando esse sensor pequenininho passar sobre os sensores que estão nele, ele vai acender o nome. Vamos verificar se ele veio com algum nome especial. Montei. Nossa! Nossa! O firmware spinner spinner já veio com demonstração de luz, pessoal. Nossa! Agora nós vamos apagar a luz e vocês vão observar que ele já veio com o nome. Olha só! Olha só! Olha só! Good! Tá legal! Versão 1.4. Muito bom! Ótimo e excelente. Acenda a luz. Deixa eu girar para o outro lado para ver o que acontece. Aparece o nome? I love you. I love you. Então é isso, pessoal. Depois nós vamos fazer uma demonstração com ele se comunicando com o celular. Aqui é só o inbox para vocês verem realmente que o produto chegou. Eu comprei no ViaBest e ele funciona perfeitamente. para os nossos seguidores. Depois nós iremos demonstrar como faz a conexão e o software como a gente usa. Muito obrigado! Obrigado.